Olá, pessoal. Hoje temos um vídeo que pode mudar completamente a percepção do que está acontecendo na Europa Oriental. Vamos direto ao ponto. A Bielorrússia está soando o alarme e as notícias mais recentes indicam que uma bomba atômica está a um passo de Kursk. Mas o que exatamente está acontecendo? Segundo a análise da AFP na terça-feira, dia 13, a situação é mais complexa do que parece. Na noite de segunda-feira, a Ucrânia controlava cerca de 800 km² na região russa de Kursk, enquanto Kiev afirmou ter o controle de até 1.000 km² do território russo. Isso é um grande avanço em meio a um cenário de intenso conflito. Desde o início de agosto, a Ucrânia lançou uma ofensiva massiva, a maior desde o início do conflito, tentando recuperar o território que a Rússia avançou. Mas a batalha está longe de ser simples. A Rússia, por sua vez, não está facilitando nada. Desde o ataque surpresa da Ucrânia, o exército russo avançou 111 km² desde agosto e continua ocupando mais áreas da Ucrânia. A tensão é palpável e os alertas de que a situação pode escalar para um confronto nuclear. Em 6 de agosto, as forças armadas da Ucrânia realizaram um ataque massivo com pelo menos 2.000 combatentes na região de Kursk, marcando a primeira incursão militar em território russo desde a Segunda Guerra Mundial. De acordo com Dmitry Poliansky, representante permanente adjunto da Rússia nas Nações Unidas, a decisão da Ucrânia de atacar foi uma escolha clara pela escalada e por novas hostilidades. Isso é a melhor refutação para todos os nossos parceiros internacionais, que têm afirmado que o regime de Kiev busca uma solução pacífica para a crise ucraniana. A resposta veio e é uma escolha clara pela escalada e pela ação militar, afirmou. Não são meras especulações. Com a Rússia ocupando 18% da Ucrânia e a Bielorrússia em um papel de crescente envolvimento e alinhamento com os russos, o cenário geopolítico está se tornando extremamente volátil. A possibilidade de uma escalada envolvendo armas nucleares não está fora de questão, especialmente com as recentes ameaças e movimentações. A situação no leste europeu tem se tornado cada vez mais complexa, com tensões geopolíticas e estratégias militares em constante evolução. Recentemente, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, ofereceu uma perspectiva intrigante sobre a situação. Ele alegou que as ações da Ucrânia na região de Kursk podem ser uma provocação deliberada ao uso de armas nucleares táticas pela Rússia. Esta afirmação é carregada de implicações e abre um leque de análises sobre a dinâmica atual entre as potências envolvidas. A região de Kursk, situada no oeste da Rússia, é um ponto estratégico devido à sua proximidade com a Ucrânia e seu valor simbólico e militar. Lukashenko sugere que a movimentação ucraniana nesta área pode ser um esforço calculado para provocar uma resposta extrema da Rússia, possivelmente até mesmo o uso de armas nucleares táticas. Esta é uma acusação grave que exige uma análise cuidadosa das motivações e das implicações de tal cenário. Lukashenko afirma que a Ucrânia estaria deliberadamente escalando o conflito com a Rússia ao direcionar suas ações para a região de Kursk. Em termos estratégicos, essa alegação pode ser interpretada de várias maneiras. Se a Ucrânia está de fato aumentando as apostas, pode estar tentando forçar a Rússia a reagir de uma maneira que seja politicamente ou militarmente desfavorável. A provocação poderia ser uma tentativa de desestabilizar o regime russo ou de chamar a atenção da comunidade internacional para sua causa, explorando a possibilidade de um aumento do suporte ocidental. Como sugerido por Lukashenko, as forças armadas russas poderiam responder com força militar convencional, visando neutralizar a ameaça ucraniana na região. A Rússia, com sua capacidade militar considerável, tem a capacidade de reagir de maneira devastadora, usando meios tradicionais, sem recorrer a armas nucleares. A possibilidade de intervenção da OTAN, mencionada por Lukashenko, adiciona outra camada de complexidade. A OTAN tem sido um ator crítico no suporte à Ucrânia, e uma escalada significativa poderia levar a uma resposta coletiva. A intervenção da OTAN não apenas intensificaria o conflito, mas também poderia desencadear uma nova era de tensões militares na Europa. O cenário descrito por Lukashenko levanta questões profundas sobre a dinâmica do conflito ucraniano-russo e sobre a natureza das provocacões estratégicas. Se a Ucrânia está, de fato, aumentando as apostas para provocar uma resposta russa extrema, isso indica uma abordagem de alto risco que visa alterar o equilíbrio de poder. Além disso, a possibilidade de uma resposta nuclear tática e a potencial intervenção da OTAN destacam a seriedade da situação. A escalada nuclear é uma linha vermelha que tem profundas implicações para a segurança global. A comunidade internacional precisa monitorar de perto essas tensões e trabalhar para garantir que o conflito não chegue a um ponto irreversível. Em última análise, a situação na região de Kursk é um microcosmo das complexas interações entre estratégias militares, políticas de poder e a dinâmica global. As ações da Ucrânia e as respostas da Rússia não apenas moldarão o futuro imediato do conflito, mas também terão repercussões duradouras para a segurança e estabilidade internacionais. Qual a sua opinião? Me diga abaixo e se inscreva no nosso canal do YouTube. Novo Tempo Militar e se inscreva no nosso canal do YouTube.